Música Bola foi recuada Não, não recuamos em isso Amigo tentando dormir A bola não conseguiu A bola vai ficando com o fone No meio de campo Zagueirão vai tirando o pôs Tira o pôs O atacante do time do fone não está conseguindo ganhar Nenhum em cima do zagueirão Tentando dormir Não conseguiu A bola vai com o goleirão Bebinho Música Firmando em uma bola Música Boa oportunidade para o time do Alinaldo Zagueirão vai com uma bola bem Passo errado 4 contra 2, 4 contra 2 Daniel vai chegando, ele tá no tamanho da bola O Zagueiro vai sair com ela Ficou 3 contra 2 Vai trabalhando a bola bem bonito Protegiu o bacana, o Zagueiro A bola saiu A pressão, o time aí, fundamentalidade da pressão Pinto Fond vai que vem com a bola Fugou a luta em 5 horas da tarde Uma grande oportunidade Está bem trabalhando, bem bonita a bola, o típico do Elinaldo Está bem no contra-ataque agora, o típico do Fond E o Zagueiro vai tirando, viu O Zagueiro aberto Prefeito Martínez, parabéns mais uma vez Grande oportunidade, chico pra tirar Finalização a gol Mais uma vez o Zagueiro E só lembrando que no dia 6 de setembro Esfile, certividades Conversa cedo Não seguiu mesmo Comparidão fazendo a festa pra você Grande festa pra você Na Praça de Eventos Vai no domingo da bola Se rolou um pouco na marcação do meio de campo Mas a bola continua com o típico do Elinaldo Vai trabalhando os jogados Passando a bola de um lado pro outro Ficou a fita Nasceu a bola perdendo E a bola vai ficar perdido E a bola vai ficar perdido Ficando também na bola O típico do Elinaldo vai ficar perdido O típico do Elinaldo vai ficar perdido A bola, a defesa William Enquanto a velha do Guilherme O Guilherme O Guilherme Pediu a bola no meio de campo William Dando cartão amarelo aí para o Zagueiro Lenilson Falta perigo A Císima E a torcida pediu o cartão amarelo aí O Elinaldo Tiro livre direto A velha do Guilherme E continua com a bola o time do Voni Zagueiro vai brigando 0 a 0 E estamos na segunda etapa do jogo A bola vai ligando pro goleirão Chutou Para fora Defesaça do Portacular para você aqui Na Arena Recanto O goleirão vem trabalhando muito bem a bola Viu Estão dando muito espaço aí para o time do Voni Desperte e sol Desperte e sol E o time do Voni E continua 0 a 0 E na cidade de São Roberto E na cidade de São Roberto Certo Elinaldo Aí para o time do Voni Quase Ficou somente no quase O goleirão Marcou o goleiro Conta com a sorte Jogou a bola para fora Valeu goleirão O goleirão estava esperto E lá vem o tipo do Voni mais uma vez Vem tentando o gol a todo momento Chutando o goleiro Fica com a bola Para você que vai chegando A oferecimento especial para você De Loja Lima Móveis Eletro E chegando no gol Gol do nosso amigo O grandeiro Leandrinho Leandrinho Tem a bolsa aqui para você Aqui viu Da Loja Lima Quem fizesse o primeiro gol Aí no campeonato A Loja Lima Dava uma bolsa aí Para você guardar Sua chuteira A bolsa ficou para Nossa Liga Leandrinho Agora mas que nunca O time de Militou O time de Naldinho Tem que sair Em busca do empate Gol laço Aproveitando aí A grande oportunidade Já tem mais uma vez O time do Voni Agora o time do Alinaldo Tem que sair Agora para o jogo Para tentar o empate Para levar para as Finalidades Leandrinho mais uma vez E estava jogando Jantou a bola para fora Loja Lima Loja Lima Amanhã aniversaria Faz a festa para você A partir das 7 horas da manhã O time do Alinaldo Vem trabalhando na bola Bonito O time do Alinaldo Continua com a bola O time do Alinaldo Meteu uma bolaça Na trave agora Melões Excelentes Goleiros Demortando muito serviço Muito trabalho E o time do Alinaldo Vem junto Vem junto do jogo Isso aqui no jogo Dos veteranos E o nosso amigo Tenente Ali em Espeira de Nobre Que está prestigindo aqui Vai jogar Viu Esse jogo Que dá trabalho Vai ver o time Chutou para fora Chutaço O jogo dos veteranos Vai começar a partir De uma hora da tarde Viu Vai tentando mais uma vez No time aí O time do Vogue Bola de esputadinhas Protetor de primeira Chutou a defesa Passa Olha o time do Alinaldo Vai trabalhando a bola Vai tentando o gol de empate Para levar para as finalidades Tchau